E aí galera, beleza? Capezana Rara, sejam todos muito bem-vindos de volta a Civilization 6 Sejam muito bem-vindos de volta ao... Cara, eu me empolguei, tá? Eu me empolguei aqui Eu acabei de assistir àquela série Shogun no Star Plus, não ganho nada fazendo essa propaganda Que ela é baseada num romance do James Clavel, um escritor inglês, se não me engano Não, eu acho que ele é australiano Mas de qualquer maneira é uma saga, uma história, uma série inspirada num livro que se passa mais ou menos em 1600 no Japão E um dos personagens é inspirado nesse rapaz aqui, nesse senhorito aqui Tokugawa, Tokugawa Ieyasu, se eu não me engano, que é o nome dele E um dos personagens da série Shogun é inspirado justamente no Tokugawa Então meus amigos, deu uma empolgada, falei, vamos fazer então uma seriezinha jogando Civ e jogando de Tokugawa Beleza? Então vamos explicar aqui o nosso amigo Tokugawa, como é que ele funciona Nós vamos jogar num mapa Pangeia Pouca vez aí, mas o Japão sempre tem favorecimento pelo mar Não, ele não, ele não faz diferença, vocês vão ver Vamos jogar com um mapa grande, um mapa pra 10 jogadores E vamos jogar na dificuldade de vindade, como sempre Estamos marcando aqui novamente clãs bárbaros, heróis de lendas, menopólitos de corporações e sociedade secreta Vocês sabem que esses são os meus modos de jogo prediletos no Civilization VI E vamos explicar rapidamente aqui como funciona o Japão do Tokugawa O Japão normal, as habilidades do Japão, são restauração Meiji Que por sinal, isso é a informação que não consta no jogo, mas que eu vou contar pra vocês A restauração Meiji, se eu não me engano, ou Meiji, ela acontece em 1868 Que é justamente o fim do shogunato Tokugawa Ou seja, os Tokugawa dominam o Japão de 1600 aproximadamente até 1868, 268 anos E a restauração Meiji, o Meiji, ela justamente encerra essa era Então é até pitoresco que isso aconteça, porque ela só começa quando isso acaba Mas tudo bem Todos os distritos têm uma adjacência extra padrão por estarem adjacentes a outros distritos O que significa na prática? Normalmente você tem um distrito num lugar Você precisa ter dois distritos colados nele pra esse cara ganhar mais um Com essa habilidade aqui, se esse distrito estiver colado em um outro distrito, ele já ganha mais um Se ele estiver colado em dois, ele ganha mais dois e assim por diante Samurai Todo mundo sabe que é um samurai, mas é uma unidade medieval de corpo a corpo Que entra no lugar do Man at Arms e não sofre penalidade de combate se estiver danificado Ou seja, ele dá dano full damage, ele dá dano inteiro Mesmo que ele esteja com dois de vida, não tem problema Beleza? Pra fechar Como é que chama isso? Fábrica de eletrônicos Um prédio, um edifício único que dá mais quatro de cultura pra essa cidade depois da eletricidade E o bônus de produção é estendido pra todos os centros da cidade de seis tiles de distância Que nem uma factory normal que não estejam já recebendo esse tipo de bônus Ou seja, é uma factory com mais quatro de cultura É legal? É legal Mas, meh Não faz grandes diferenças Isso aqui que faz diferença e nem tudo isso aqui Vamos ver juntos Bakurã Primeira habilidade As trade routes internacionais recebem menos 25% de recursos e de turismo Ou seja, se você receberia 10 de ouro por uma trade route internacional, você vai passar a receber 7,5 Se você receberia, sei lá, 4 de produção, você vai passar a receber 3 É uma bosta Sim, é uma bosta Então, por que você está falando que esse cara é legal, Capreza? Porque, but, mas, as trade routes domésticas dão mais um de cultura, mais um de ciência e mais um de gold pra cada distrito de especialidade no destino Como assim, Capreza? Vamos imaginar que eu tenho uma cidade aqui, que tem dois distritos Tem um campus e um commercial hub E do lado de cá tem uma outra cidade minha, que não tem distrito nenhum Acabei de fazer, pum, fundei ela Aí eu posso mandar um trader pra cá E esse trader vai daqui pra capital, por exemplo Que é a cidade que já tem dois distritos Então, essa cidade aqui vai usar o trade route Vai usar o trade route e vai ganhar para o nosso império 2 de cultura, porque são dois distritos aqui 2 de ciência e 4 de gold em cada turno Por quê? Porque são dois distritos Isso é bem legal Cidades que estejam a 6 tiles da capital São 100% leais E você também recebe mais um de turismo pra cada distrito após voo Duas habilidades que não são também de muita relevância O que é que importa pra esse cara mesmo? A gente vai basear todo o jogo em cima dessa habilidade das trade routes domésticas Portanto, se você quer maximizar isso O que você tem que fazer é fazer um monte de cidade E um monte de commercial hubs É basicamente isso que a gente vai fazer Então, vamos pra dentro do jogo e a gente se encontra lá Beleza, galera Nascemos num lugar razoável Tem água Tem mar Eu não queria muito mar não Porque Eu acho que o jogo não sacou Que Japão do Tokugawa não precisa tanto de mar Então Ele ainda te joga no mar Tipo, ele te dá preferência De botar você pra começar no mar Pra te ajudar Porque o Japão Em tese Se fortalece no mar Mas aqui não faz sentido nenhum Mas tá bom A gente tem acesso a essas tartaruguinhas aqui Temos dois arrozes E uma banana E uma pedrinha Ou seja, temos recursos bônus Temos coisas que são possíveis de raspar aqui na capital também Vamos ver Foco em comida e produção Ele vai começar focando no crescimento Depois ele passa pra cá Eu acho melhor mesmo Vamos de dois scouts no mínimo Como o nosso objetivo Vai ser Campus E commercial hub Vamos de potre de uma vez Vamos dar uma espalhada aqui na região Dá uma olhada o que que tem em volta Opa Tribal Villagezinha de bobeira Void Singers Eu quero os vampiros, eu acho, pra essa gameplay As outras não são tão boas Continuamos sem encontrar nenhuma cidade-estado ou alguém por perto Já chegou Bárbaro A gente pode pensar numa segunda cidade aqui, uma terceira cidade aqui Vamos ver pra onde esse rio vai Aparentemente esse rio acaba aqui Começa aqui, né Isso não é muito bom Mas tem essa seda aqui Já destruíram um jogador Como assim? Estão no turno 7 Um player foi pro saco Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Um player já foi pro saco, galera Como? Não sei Alguém atacou ele lá e matou Que coisa bizarra Você vai pro norte E agora tá bem distribuidinho aqui Tá aceitável Mais seda Tem bastante seda nessa região aqui que a gente tá Na Dersa Vou mandar a delegação Pra Pérsia Evitar uma guerra muito cedo Se a gente não quiser Aqui é água doce Então vamos lá Daqui Já podemos ir pra mining Mineration Vamos voltando aqui Vai voltando pra capital Já deu uma boa olhada A cidade dele é pra cá Talvez não seja Uma ideia tão boa Expandir pra cá Talvez pra cá seja melhor Essa região aqui assim Deixar isso pra depois Ou pro norte Talvez uma cidade aqui Não seja uma má ideia Vamos fazer um certo Você vai pra direita Você vai pra direita Eu quero que Vá dando a volta Por aqui Pra gente olhar O que temos Pra gente olhar O que nós temos United States of America E aí Beleza Charleston Aqui Também é uma É Aqui A cidade vai ter que ser aqui Pra gente já Disputar essa região Com 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 USA Senão Eles vão expandir Pra cima da gente Vou arriscar Tentar passar Isso aqui a gente Tenta destruir de uma vez Bônus contra Bárbaros Claro Deus Rei Você vem avançando Pra cá Isso Você entra em território americano Aqui tem uma Um vulcão que Aparentemente já entrou Em erupção Já tem um belíssimo Tile aqui pra eles A gente não tem Essas sortes Vamos batendo E você vem contornando Ataca ele Em vez de me atacar Que tal E isso Eu achei uma Ótima ideia Inclusive Eu vou tentar Te dar uma volta Aqui E pegar isso Vamos ver Você se cura Você vem descendo Vamos ver Ih, ele foi embora Ele foi embora Pode me atacar à vontade Que eu vou conseguir Sniper Eita Wrestling normal Então a gente entra A gente passa de level A gente traz você pra ajudar Ah, ele viu Perdi minha casa Trouxa Olha eles aí Aí sim Aí sim Quero Vampiro Ganhamos um vampiro Na capital É isso Agora sim Agora sim Agora sim O cara bate ali Bate aqui Olha aí Faz o seguinte Primeiro destrói Vou dar uma caçambada Aqui Vampirão vem chegando Tem um tornado Irmão Não quero nem saber Quero matar Porque se eu matar Três bárbaros Eu já Já ganho mais um boost Qual vai ser o nome Desse vampiro Em homenagem A nossa outra série Pode ser Que tal Quem entendeu Eu levanto o braço Vamos farmar Não, vamos de mining Aqui Você mata Pronto Boost de bronze working Recebido Vampiro vem subindo Você passa pro Alpino Beleza galera Estamos indo bem Onde vai ser Nossa segunda cidade Aqui né Até porque Ela só vai Bom Do lado de cá Tem dois lugares de ataque Mas desse lado Só tem um lugar de ataque Você vem voltando Aliás Você pode até ficar aí Pra se curar E aí Beleza Cairo tá bem perto Também podemos Será que é aqui Que a gente tem acesso A esse arroz Mas ele Vai ter mais lugares Pra atacar a gente Não gosto Você se cura aqui A gente precisa logo De uma terceira cidade Se der Quanto antes A gente expandir Melhor Pelo menos Pra três cidades Chá comigo Chá comigo Parceiro Você vem avançando Pra cá E você Pra cá Isso Se expande Pra lá Muito bem Gostei da sua ideia Gostei muito Da sua ideia Mais um Bárbaro A gente achou Foi pouca Tribal Village Na verdade Outro Bárbaro Pra lá Porradaria Porradaria Já tá Comendo Opa Temos uma cidade De estado Científica Aqui embaixo Eu vou esperar Ó a Turraia Quero ver se eles batem Mais um pouquinho E aí a gente Sniper O negócio é Sniper Ih, você não gosta De mim Porque eu sou Vampiro Ainda não Dá pra Sniper Espera um turno Candy 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 I can Let You go Ozaka Fundada E Slinger Eu vou fazer Slinger Porque é capaz De ele querer Vim aqui Brincar com a gente Eu não tô muito afim Vamos ver se eles vão Bater Não bateram Ah, bateu Ótimo Agora dá Eita Eu ia guardar O dinheiro Mas Pronto Deixa um Guerreiro aqui Cidade Dobra De defesa Ela tinha 10 Foi pra 20 Agora ele pode Ficar batendo aqui Não tem problema E você Vampirão É tudo nosso Nada deles Você, meu querido Vem pra cá A gente tem que destruir Mais uma Mais uma Trouble Village Desse lado Vamos mudar pra cá Pra Foreign Trade Vamos ver O quanto O Ozaka Aguenta agora A pancadaria Vamos pra irrigação Já temos o boost Ou podemos ir pra É pra irrigação Ou pra Bronze Working É, o Ozaka tá aguentando um pouquinho melhor agora Não o suficiente, eu acho Não o suficiente Mais Mais um Clam Bárbaro Fico Saco Vamos ver o que que acontece Porque De qualquer maneira A gente se cura 25 Eu não quero ficar olhando aqui Ele bate 37 A gente se cura 20 Tá bom Tá bom Tá bom Tá tranquilo Ele não vai aguentar firme Não E aqui Cara Esses barquinhos Bárbaros Estão bem irritantes Encontramos os Gêmeos Encontramos Nalanda E aí Peter Piotr Você tá bem longe Tá ótimo Continua batendo Eita Mas eu acho que em duas porradas Você não mata 70 Não, não mata Então eu acho que tá de boa Dá pra segurar Aqui a capital Temos um pouquinho mais de problemas Talvez o vampiro voltar lá fosse uma ideia Quanto você me cobra aqui por um Um Open Borders Justo Achei excelente Vamos continuar olhando Ele tá quase sem vida Será que ele mata? Não vai matar, né? Ele não vai fazer isso comigo, né? Entra aqui Eu acho que ele morre Nesse ataque Eu acho Falei que ele morreu? Morreu, trouxa E na capital? Como é que estamos? Na capital a situação tá um pouco mais complexa Corre Berg Corre Berg Corre Berg Vamos ver Continua batendo Mas eu acho que ele também Não aguenta firme não Agora Da onde esses bárbaros estão vindo É que eu não sei Continua andando pra lá agora Tá de boa Posso comprar Mercúrio Não acho que vale a pena Estão cobrando dois Coisa estranha Será que é o mapa maior? Cobram dois? Não Praticamente mortos Mais um bárbaro indo pro saco Mais um bárbaro indo pro saco Vou fazer isso Para garantir a minha vida Já boto minha unidade aqui Tapando o único lugar onde ele pode me atacar Aqui ele consegue dar a volta Mas Também não é um caminho super Fácil pra me alcançar Beleza É A Rússia Pegou Queria passar pra cá Mas Não quero passar por aqui Vou ter que vir pro outro lado com ele Você segura ali Você se protege Você prepara pra eslingar Monumento Granéu Ou melhor Monumento É que esse lugar não tem rio Aqui é montanha Eu acho que o ideal aqui mesmo Seria o seguinte Eu acho que o ideal seria fazer assim Agradeço O amigo que me lembrou Como é que faz Me ensinou na verdade Como é que faz O Shift A Aqui Shift A Shift A Alguma coisa assim Pô cabeça Mas você vai botar o hardware pra dentro Da Sim 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 A cidade é uma cidade canal Harbour pra dentro Torna ele protegido Contra ataques de bárbaros Como esses que a gente sofreu agora Então sim A resposta é sim Builder Monumento Builder O Builder primeiro Vamos de Builder primeiro Pra gente raspar isso Você tá conseguindo fazer Essa ultrapassagem Pra lá Você consegue Vir pra cá E esse cara Se ele quiser me atacar Ele consegue me atacar Pelo mar também Realmente tem esse ponto Mas nem acho que seja Muito preocupante Cidade número 3 Com certeza aqui Fazer logo o nosso campus Uma possibilidade aqui Seria assim Campus Commercial Hub Zona Industrial Ou Quem sabe Acreduto Zona Industrial É Fica ruim não E a gente podia pensar Em alguma coisa Tipo Uma praça de governo Aqui Acho que é legal Então se é Dessa forma A gente já pode Tacar o campus Aqui Você nunca deve Buscar uma guerra Terrestre No meu continente Então você Sai do meu continente Ou então não vem Pra cima de mim não Pegamos Pegamos aqui O panteão Tá aqui embaixo Já posso tirar isso Não estamos mais Em guerra com bárbaros Acho que eu posso tirar isso Vou me curar Espero que esses caras Dêem conta Desses caras aqui Não sei Vamos ver Nosso vampiro Pode começar A voltar Começar A voltar Temos uma capacidade Trade Root Que vai ser muito importante E De repente A gente compra Ela aqui em cima Irrigação Império Império Antigo Vamos botar isso aqui Para a gente construir Nosso primeiro distrito Rápido Ganhar um bush De seis turnos Já passou Para cinco Está ótimo Vai fazendo Esse teu caminho Que está bom Tem uns bárbaros Aqui que vão encher O saco dele A gente precisa Fazer uma cidade Por aqui O quanto antes Outra aqui E outras aqui Para baixo Já vimos Que vai ter Guerra Não devia ter Feito isso Devia ter Vindo para cá O bicho Está fugindo Os bichos Do cara Estão fugindo Beleza Agora é um Eita Ferro Coisa estranha Três turnos Ótimo O bárbaro ali Atrapalhando O americano Vou curar Mais um turno Aqui Ó Peraí Acho que está Deu para passar Por dentro Ah Mas não tem Saída Para o lado De cá Sacanagem Sacanagem Bom Em dois turnos A gente vai ter O nosso Campos Ótimo Obrigado aí Pelo upgrade No meu No meu Vampiro Ué Por que Que o vampiro Continua com 20 Mudou Ganha Força de combate Quando uma unidade Morre Em Coisa adjacente Que foi o que aconteceu Agora Não é a primeira vez Será que Ah Está aqui no bônus Mais dois Bárbaros que morreram Perto do vampiro Está aqui embaixo Aparece aqui Ó Então está certo Então tudo bem Ali só mostra A força básica Tacarepar o marquinho Eu vou fazer um monumento Que o trader Eu acho que vou fazer Aqui em cima Mais rápido Comida e produção Aqui em cima Eu já botei Comida e produção Acho que sim Mas Não Não botei Comida e produção Matias 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 Então está Vim para cá Quero ver Se eu passo Por aqui Não foi com a minha cara Porque eu sou vampiro Vou olhar só essa região aqui E volto Assim como eu preciso Olhar essa região aqui também Assim como eu preciso Andar para cá Eu quero fugir desse sujeito Você não vai bater nele não Ô criatura do inferno Tóquio Trader Trader Não tem nenhum herói ainda Que vale a pena A gente correr atrás Então vamos de trader E aí Tamar Beleza Puta Ficamos por dois Pira era de ouro Sacanagem Sacanagem Preciso de um builder Aqui urgente Também Escapamos Escapamos Para o outro lado Ninguém gosta Da marca do mal Aqui Ninguém gosta Dos vampirinhos Sacanagem Você volta Para a capital Vai O senhor também O senhor sim Vai andando É Ah não Ah não Perdemos o scout De bobeira Perdemos o scout De bobeira Esse aqui está Beleza Volta Volta Para lá Até que Eu esperava Que os dois Atacassem Como os dois Não atacaram De repente A gente consegue Safar Você Vem para cá Vai raspar Alguma coisa Raspar Um monumento Raspa um monumento Para a gente Poder botar O campus Onde ele Vai Onde ele Precisa Estar Nem Nossa cidade Não está Nem aqui No meio Não tem problema Não Free inquiry Eu acho que fala Free inquiry É Isso é bem Tranquilo de fazer Raspa Seis turnos Ótimo Agora você Continua seguindo Para lá Agora fechou Agora me ferrei Agora me ferrei Aqui Já era Temos um cavalinho Temos um cavalinho Aqui Ótimo Ótimo Já estamos ganhando Os cavalos Sem precisar De nada Manda Essa Trade route Para cá Não Manda para Osaka E de Osaka Vem para cá Você Vai descer Vai raspar isso E vai fazer isso Ou faz isso Acho que isso aqui Faz esse Para ganhar o boost A gente já tem o boost De rigueche Eu já até pego o rigueche Então não precisa fazer isso Faz Raspa isso E faz isso É o caminho Você Vamos fazer Vamos fazer Um slinger Aqui Aliás Eu acho que Eu posso Descer Com esse slinger Ah não Tem que pegar Esse ferro Faz monumento E granary Compro Compro Ela já Está sacando Ela não Vende mais Vou pegar Sailing A gente está fazendo Settler? Não Não Manter Isso Aqui Então Osaka Para Tóquio Aqui Mais dois Mais um Mais um Por quê? Porque temos um Distrito Em Tóquio Slinger Vem descendo Você Vem Vindo E Pro Três Tiles A gente Não vai fazer Isso tão cedo Não vai fazer Isso tão cedo E agora? Magnus Para raspar As coisas Magnus Na capital Para raspar As coisas Open borders Aceito Esse cara é bem forte Militarmente Bem forte militarmente Isso Não é um bom sinal Para a gente Erupção gentil Lá No norte Não Pegou nada Para a gente Temos Os monumentos Saindo Você Não vai raspar Agora Porque eu quero O Magnus No lugar Onde você vai raspar Então Tu vai subir Para cá Você Vem Para cá Vamos olhar Essa região Currency Para a gente Poder fazer O nosso Outro Distrito Que tal Open borders Com open borders E mais um dinheiro Aí Tá bom Ele declarou guerra Contra mim Eu nem vi Esse cara Cadê esse cara Eu nem vi O cara Nem vi Esse cara Eu vou comprar Esse aqui A gente vai fazer Isso E vai fazer Isso Pronto Esses dois State workforce Eu não peguei Eu não peguei Um cara legal Dessa vez Pega os gêmeos Pegar os gêmeos Os gêmeos São fortes Eles Pegam a unidade Inimiga Que eles matam E transformam Ela numa unidade Sua Igual a ela Igual Vamos dizer Eles matam Um warrior Eles transformam Num novo warrior Que tem movimento inteiro E vida inteira Então é bem legal Ah, estão vindo aqui Olha o safadinho chegando As terras se curam aqui Dentro da cidade Samarkand Você vai fazer isso Vamos Vender os cavalinhos Aqui Eu quero dinheiro vivo E eu já compro Outra unidade Aqui Na capital Outro slinger Vou manter Meu vampiro aqui Eu podia Ah, você podia Falar Podia tirar o vampiro Comprar o slinger aqui O problema É que o slinger Não ataca Nesse turno E com o slinger Dentro A gente vai passar Para 10 de defesa 17 é bem mais aceitável A gente vai segurar Um pouquinho Mais de tempo Aí Chegou Rocha Blanca E cavaquinho John Curtin O famoso João Cortina Não é exatamente Assim Mas a pronúncia É parecida Sim Quero conhecer A sua cidade De Perth Ok Filhão Vamos descendo lá Você vem andando Você vem andando Você fica de bait Aqui Você bate aqui Ótimo Bush de Masonry Galera vem andando Taca teu campos Aqui Tô quase cancelando Essa granary Da capital Mas eu acho Que dá pra segurar Eu acho Que tá Putz Ah não Seca lá em cima Tá tranquilo Se é lá em cima Tá tranquilo Se fosse aqui Era pior Bate nele Vem vindo Nossos heróis Vem chegando Eu não quero bater Porque senão Ele vai matar E vai sair de dentro Se cura Apesar da cura Do vampiro Ser muito ruim Eu vou torcer Vamos ver Vamos ver O que ele vai fazer Se ele atacar Essa minha unidade Ele não mata Enfraquece ele Se ele atacar Aqui Ele também Não toma A cidade ainda E a gente Talvez consiga Matar na próxima Com ela Com essa E uma coisa Que dá pra fazer Também Tentar chegar Aqui Aumentar a defesa Beleza Ele bateu Forte Você avança Você avança Você bate Ele consegue tomar O chato É que ele consegue Tomar Por outro lado Uma das duas Unidades dele Morre Acho que ele não Toma direto Com essa Somente Isso Ele não atacou Com as unidades Ele não quis Perder a unidade Ótimo Obrigado Você não quis Perder a unidade Então você foi burro Então ótimo É assim que você Tem que agir mesmo O que a gente Vai fazer aqui Primeiro lugar A gente vai matar Essa porcaria Aqui Ótimo Segundo lugar Você vai bater Aqui E você vai matar Isso E virou Uma unidade Nossa Toma Seus Trouxas E agora Nosso vampiro Deve estar Pica Deixa eu ver Ele tem Mais dois Já dos bárbaros Mais três Dessas três Unidades Que morreram Em volta dele Toma Seu trouxão Você vem Pra cá Você vem Pra cá Muito bom Excelente Galera Excelente Tava tenso Tava sinistro Mas Estamos buscando Dois turnos Pra currency Vamos pegar Sun Hong Kong Mesmo Vamos descobrir Um novo herói Vamos pegar um Builder Pra melhorar Essa cidade Tem várias coisas Que dá pra fazer Aqui Builder Nessa cidade Aqui O ideal era Campos Mas eu vou Comprar Vou fazer um experiment A gente Podia pensar Em fazer assim Shift A Shift A Clássico Aqui Sem muitas Dificuldades Aí A gente Podia fazer assim Peraí Deixa eu pensar Se eu fizer Aqui Um Aqueduto Aqueduto Tinha que ser Peraí Aqueduto Aqui Dema Aqui Eu acho que Não dá Não Não porque Só pega um Tem que pegar dois lados Do hexágono Pelo menos Se a gente Fizesse assim Aqui É o Aqueduto Aqui É o Commercial Hub Aqui Onde já ia ser O Demo Vai ser o Demo E aqui A zona industrial Oh Fica interessante Essa zona industrial Fica bem interessante Essa zona industrial Beleza Precisamos de mais cidades Depois disso aqui Vamos upar Acabou que nem precisamos do Do Victor Mas É uma diferença bem grande Ele tá junto aqui Pra defesa Opa Vem cá Vem cá Vem cá Que eu quero conversar contigo O problema De encher De De coisinha Em volta Desses Esses Tracinhos Em volta da cidade É só A parada De você Acabar clicando Neles toda hora Sem querer Ver se a gente consegue Comprar mais Hum Mas não Obrigado Tá barato Mas eu não tenho grana No momento Quero comprar isso aqui Isso 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 Money Money Ah Quanto você troca aqui Por open borders Aliás Vamos vender Um open borders Aqui Com ele Vamos ver Se tem alguém Queira Todo mundo quer Comprar Quer vender Eles querem vender Eu quero Eu quero vender Ah Você aceita Você Você é um cara legal Você é um cara bacana Não Que joint war Nada Tá doido E você Já temos Open borders Ok Se desce Ganhamos um Scout Scout Bem vindo pra cá Agora então Pronto Muito bem Você vem nessa direção Próxima pesquisa Iron working Com certeza Já temos Quatorze de iron Daqui a pouco A gente pode fazer Um espadachim Não Eu vendo É esse aqui pra você Daqui a pouquinho Sozinho Espontaneamente Porque eu quero Não porque você queira Eu imaginei Que o cavalinho dele Fosse fazer isso Opa Anance Anance é legal Anance é legal Eu imaginei que o cavalinho dele Fosse fazer isso O que a gente pode fazer A gente pode dar uma pancada Aqui Você vem Dar uma pancada Aqui Cavalinho pra nós Galvão Vamos cercar o Lourenço Ali Vamos trocar ideia Vamos trocar ideia Com esse malvadinho Com esse metido Da besta aqui Slinger Vem avançando O cara tá fugindo Isso Os bárbaros Tão me ajudando Obrigado bárbaros Filosofia política Hora da autocracia Não Hora Da oligarquia Mais quatro De Força de combate Mais vinte Vinte por cento De experiência Produção de builders Eu estou fazendo Mais dinheiro Não, não dá Vou deixar a produção mesmo E vou botar aqui Produção de unidades Vamos ver aqui Você já tá recuperado Você se cura Com a melhor Faça de nível Você vem vindo Você vem pra cá Você vem pra cá Vampirão vem chegando Guerreiro se cura Você vem dando a volta Você fio Vem fazer o seguinte Já tem Magnus Rapa isso tudo Taca ali Com o Marshall Hub Depois a Nancy Com o Marshall Hub A Nancy Ah é Vamos vender os cavalos Pode ser pra você mesmo Vamos comprar mais Diplomatic Favor Sim 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 Obrigado Muito grato Tradição militar Misticismo Misticismo Pode ser Você vem descendo Agora Essa recuperada De unidade Foi ótimo Opa Espadachim Espadachim Eu não gostei A gente vem pra arqueira Então você recua Vampiro Tu vem pra junto Aqui Faz o seguinte Vamos pegar umas buchas de canhão Vou pegar umas buchas de canhão Aqui Você vai atravessar Vai ficar no alto da colina Do outro lado do rio Vamos ver se ele te ataca Se ele te atacar Ele faz o que a gente acha que ele é Burro Uma mula completa Você vem pra cá Você cavalinho Dá a recuada Só pra não tomar dano E pronto O que faremos agora? Eu acho que raspar isso é uma excelente pedida Excelente pedida Vamos ver Vamos ver o que o espadachim dele vai fazer Não fez Ele não é tão burro assim Ótimo Ótimo pra ele Ruim pra mim Mas não é ruim Aqui a gente Deixa eu ver Ainda tô fazendo builder? Não Parei de fazer builder Então podemos tirar isso aqui Eu acho que nem tava fazendo builder Pra ser bem sincero Mas eu acho que Diplomatic League E vamos enviar um enviado pra algum lugar Pra ganhar, por exemplo, um dinheirinho Ou pra ganhar um pouquinho de A gente não A gente tem um panteão, não tem? Tem, tem Tá, então tá Então eu não preciso disso, não É... Vou enviar pra onde, então? Pra cá, pra ganhar um dinheirinho Hipólita Já que a gente tá em guerra Hipólita é... Mas não é bonzinho É bom pra caceta Hipólita Eu sei que eu preferia bastante o Hércules Uma coisa assim Mas É o que tem pra hoje Você passa de level Você é bucha de canhão Só serve pra ser atacado O espadachim tá vindo pra capital, hein, galera Você volta pra cá Pra petelecar o espadachim Vamos tentar ganhar mais um pontinho com o Bárbaro aqui agora Com o... O vampiro Você tá se curando Certo, certo Você... Continua aqui Talvez se eu atacar com esses dois É que eu não quero atacar com ele, não Não, o vampiro não vai matar Mas quase Eu queria atacar com esse cara aqui Com esse cara aqui E aí pegar essa unidade Se eu quero gastar essa unidade aqui, não Botar essa unidade aqui Devota pra defender Mandei defender, né E a gente vê Boa, raspou Comercial hub Devoção pra hipólita em sete turnos Caraca, vai ser difícil passar por aqueles lugares ali, hein Será que esse cara morrer? É possível Mas ele era bucha de canhão Não quero Eu quero juntar dinheiro pra upar meus bichos pra... Isso, era isso que eu queria Que você fizesse essa estupidez De me atacar do outro lado do rio Tomar um dano à toa Enquanto a gente vai te atrasando E a gente sobe aqui Você Vou pegar o xablau aqui Ou não? Acho que o xablau vem pro outro lado Você bate nele Vamos fazer assim Você bate aqui Não, 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 não Você bate aqui Agora você que é a bucha de canhão máxima do universo Vem pra cá Vem pra cá pra atrapalhar a vida dele Você peteleca Você aguarda Você raspa isso Dois turnos pra hipólita E você vem voltando Você volta Você cura Você volta Em dois turnos a gente consegue fazer um swordman A gente vai ter grana pra upar Pelo menos um guerreirinho desse aqui pra isso A gente encerra esse vídeo por aqui Esse primeiro vídeo Um vídeo bem de guerra Bem diferente dos últimos Que a gente viu Que a gente teve foco mais em ciência Cultura e tudo mais Nessa aqui vai ser pancadaria Do início ao fim Gosto de fazer isso Especialmente em gameplays dessa Que a gente tem É... É... Como é que eu... Mapas maiores Eu acho que é mais gente pra gente matar É mais legal Então a gente se vê no próximo vídeo Lembrando sempre, meus amigos Meio dia Saem os vídeos Eu programo toda a série A série já tá toda programada Pros próximos dias A gente intercala com outras séries Que a gente tem aí Com séries de Darkest Dungeon 2 De Baldur's Gate 3 E se você quiser assistir já De cara, tudo de uma vez Seja membro do canal Que você tem acesso a tudo Que já está no YouTube Eu jogo pro YouTube Programo E se já tá no YouTube programado Você já pode assistir No caso dessa série Ela já tá inteira pra você Você pode assistir inteirinha Beleza? Um grande abraço a todos Até a próxima Eu fui!